No vídeo de hoje eu vim trazer pra você um plugin VSTi grátis de orquestra que consegue ser superior a qualquer outro plugin VSTi gratuito que eu tenha visto na internet. É o plugin Labs, da Speedfire Audio. Vem comigo que eu vou te mostrar como instalar e como utilizar esse plugin. Vamos lá! E aí, beleza? Eu sou Romulo Carvalho, músico e produtor musical, e você tá no canal Grave Você Mesmo. Aqui abordamos sempre temas relacionados a áudio, música e vídeo, sempre de forma didática e direto ao ponto, sem enrolação, pra você não perder tempo e aprender cada vez mais sobre música e produção musical. E no vídeo de hoje falaremos sobre o plugin Labs, da Speedfire Audio. É um plugin de orquestra que tem uma sonoridade, assim, incrível, uma sonoridade de plugin pago mesmo, só que gratuito. E eu vou ensinar você como instalar, como configurar, como utilizar esse plugin na sua DAW. Mas antes eu vou te fazer um pedido de passar algumas informações que podem ser interessantes pra você. Primeiro, deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhuma novidade. Segunda, sexta, às 10h30 da manhã, rolam vídeos novos aqui no canal. E toda segunda-feira, às 19h, rolam as lives semanais aqui do canal. Então, ao ativar o sininho, não esqueça de marcar a opção Todas as Notificações. Dessa forma, sempre que sair um vídeo novo aqui no canal, você vai ser o primeiro a receber a notificação direto no seu celular, pra não perder nenhuma novidade. Seja membro aqui do canal Grave Você Mesmo. Clicando no botão Seja Membro, a partir de R$ 6,99, você vai ter direito a benefícios, como vídeos exclusivos pra membros, lives exclusivas pra membros, acesso antecipado aos vídeos do canal, desconto na nossa loja, grupo no WhatsApp comigo, onde a gente vai trocar ideia sobre áudio, eu posso ouvir a sua mix, entre outras coisas. Além de até mesmo uma consultoria comigo, de 30 minutos, numa videochamada, onde eu vou tirar suas dúvidas, você pode me falar sobre sua experiência, pode me falar sobre o seu workflow, pedir ajuda, entre outras coisas. Clique aqui e seja membro do canal Grave Você Mesmo, o link também tá na descrição, e ajude o canal e receba os benefícios pra te ajudar na produção musical. Você já conhece a nossa loja no Instagram? Não, é arroba loja grave você mesmo. Lá você encontra produtos de áudio, como microfone, fones de ouvido, entre outros produtos que podem te ajudar. Caso você esteja afim de comprar um produto e tá procurando um lugar com boa qualidade e bom preço, entra lá na nossa loja, que tenho certeza que você vai curtir bastante. Caso você não encontre o produto que você esteja procurando na nossa loja, nós somos parceiros da Rede Discovery, que é a rede de lojas vendedora oficial da Arkana aqui no Brasil. Comprando pelo link que tá na descrição, você ganha 5% de desconto em qualquer produto da loja. Legal, né? E assim você ainda ajuda o nosso canal aqui a continuar crescendo. Dados os recados, vamos pra tela do computador, onde eu vou te ensinar como baixar, instalar e configurar o plugin Labs da Spitfire Audio aí no seu computador. Vamos lá! A primeira coisa que a gente tem que fazer pra baixar o Labs da Spitfire é entrar no nosso navegador, escrever labs.spitfireaudio.com. O link tá na descrição aí do vídeo também. Vai entrar nessa página aqui e aqui você tem a opção, Download for Mac, Download for Windows. São essas duas opções. Eu vou baixar a versão de Windows, que é o que eu utilizo aqui. E aí a gente vai fazer a instalação. Só clicar aqui em Next, 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 instalar. Ele vai fazer a instalação. E após finalizar, a gente vai clicar aqui em Launch, Spitfire Audio. E aí então ele vai abrir. Você vai ter que criar uma conta, tá? Vamos criar a nossa conta aqui agora. Ele vai te enviar pra uma página. A gente vai criar a nossa conta. Eu já tenho o meu cadastro aqui. Obviamente eu não vou mostrar o cadastro pra vocês, Mas vocês criam o de vocês aí. Eu vou criar o meu aqui. Pronto. Após criar a conta, ele vai te dar os detalhes aqui da conta e coisa e tal. E você vai voltar aqui e vai colocar a conta, seu e-mail e sua senha, Aqui na página de entrada do Labs, né? Vai fazer o login. Após fazer o login, ele vai dizer aonde você quer que instale a livraria de instrumentos dele. Pode deixar aqui mesmo como default. Clicar em Next, clicar em Next. E aí você tem aqui as opções disponíveis. Tudo isso aqui você pode instalar. Ele tem aqui o Amplified Cello Quartet, né? Que é um quarteto de cello. E aí você coloca pra fazer o download e ele vai fazer o download. Além desse, você tem outros produtos aqui gratuitos. Esse charango, que eu não sei o que é, mas você pode fazer o download também. Drums. Tem bateria também, olha que legal. Todos esses plugins são gratuitos. Com certeza com qualidade, porque a Spitfire Audio faz um material de muita qualidade. Após os downloads serem concluídos e instalados, vamos ao teste então do Labs do Spitfire Audio. Claro que esse vídeo é um teste do plugin de strings, tá? Depois eu vou fazer um vídeo falando sobre as outras funcionalidades dele. Vamos abrir a DAW. Eu vou usar o Reaper, mas você pode usar a DAW que você estiver utilizando aí no seu computador. Eu vou criar uma track aqui e vou indicar pra track que eu quero utilizar o meu teclado controlador nela. Pronto, configurado isso, agora vamos abrir, escrever Labs e vamos abrir aqui o plugin. Bacana, ele já começa aqui com o Soft Piano. Vamos ouvir o som. Tem um som mais fechado, mas muito bonito também. Pode ser bastante aproveitado. Mas aqui nós vamos testar mesmo, são os sons de strings. Vamos lá, passar adiante aqui, strings ensemble. Olha que somzão. Muito legal, hein? Vamos passar aqui pra ver os outros que tem, ó. Strings long. Ah, ele demora mais a finalizar e ele parece que tá mais distante. Muito bonito. String short. Ó, ele faz aquele staccato, eu acho, né? Que somzão de string, hein? Uma excelente opção pra quem tá precisando de um plugin gratuito e com uma qualidade, assim, extrema pra produção musical. Espero que você tenha gostado aí. Ele não tem muitas opções aqui de mudança, né? De timbre nem nada do tipo. Ele é bem basicão, mas o som que tem nele, assim, é impressionante. E é um plugin leve, um plugin relativamente leve. Tenho certeza que vai fazer a diferença aí na sua produção e em breve vou estar utilizando ele em novos vídeos do canal. E aí, o que você achou desse plugin da Speedfire? Gostou? Deixe o seu comentário. Quero saber a sua opinião sobre esse plugin. E você gostou desse vídeo? Então deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhuma novidade. De segunda a sexta, rolam vídeos novos aqui no canal sempre às 10h30 da manhã. E as lives do canal toda segunda às 19h. Então ativar o sininho e não esqueça, marque a opção Todas as Notificações. Dessa forma, sempre que sair um vídeo novo, você vai ser o primeiro a receber conteúdo direto no seu celular. Aproveite e seja membro do canal e receba benefícios exclusivos. Como vídeos exclusivos, lives exclusivas, acesso antecipado aos vídeos do canal, grupo no WhatsApp comigo, vídeo chamada comigo pra eu tirar suas dúvidas, entre outras coisas. Seja membro, clique no link na descrição que a partir de R$ 6,99 você já consegue ter acesso a vários benefícios bacanas. Caso você esteja procurando um microfone, um fone de ouvido, algum produto de áudio, entre na loja Grave Você Mesmo no Instagram, arroba loja Grave Você Mesmo. Compre com a gente, produtos sempre de qualidade a um preço bem bacana. Caso você não encontre o que esteja procurando na nossa loja, somos parceiros da Rede Discovery, a revendedora oficial da Arcano aqui no Brasil. Comprando pelo link que tá na descrição, você ganha 5% de desconto em qualquer produto e ainda ajuda o canal a continuar crescendo. Eu sou Romulo Carvalho e vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho